A exposição é uma iniciativa do blog Cinemateca paraense que há três anos pesquisa a memória da produção audiovisual no Pará. A ação realizada em parceria com o Museu da Imagem do Som do Pará reúne exposição e mostra de cinema em uma programação gratuita. Na minha ideia, os equipamentos que fazem filme, câmeras, projetores, gravadores, tudo que faz parte do universo do cinema são objetos para ser preservados. Eles estavam guardados em museus, em alguns museus, em acervos pessoais, e eu reuni eles para que o público tivesse acesso a esse universo por trás das câmeras. Todos os objetos que estão aqui nessa exposição fazem parte da história do cinema no Pará. São objetos de cinemas, são câmeras, gravadores, projetores de cinema. Nós temos o equipamento que fez todos os filmes paraense da década de 80 e 90 estar exposto aqui. Com o patrocínio do Banco da Amazônia, o projeto montou uma exposição de equipamentos de cinema com projetores, câmeras, objetos de produção de várias épocas, contextualizados, com painéis fotográficos e até uma montagem de um antigo cinema na própria galeria com cadeiras em madeira. O cinema paraense, de uma forma geral, ele surge com a figura de Líbero Luchardo. Não dá para te desassociar a história desse cinema na figura de Líbero Luchardo. Ele foi o pioneiro, porque ele começou a produzir filmes aqui, primeiro documentários, na década de 50, e depois, nos anos 60 e 70, ele realizou os longa-metragens. E assim, nunca tinha sido feito cinema aqui de ficção aqui no Pará. Ele foi o primeiro, né, chegado aqui, chegou aqui na década de 30 e retratou nos filmes dele essa realidade amazônica. Uma viagem pela história do cinema no Pará que marcou gerações e revela nos dias de hoje a evolução das telas e filmes. Aqui ele vai ter uma imersão nesse universo do cinema. A gente criou ambientes, assim, a gente reproduziu um set de filmagem, reproduziu uma sala de cinema antigo. Então ele vai se sentir numa viagem no tempo mesmo, sabe? É uma viagem no tempo, nos primórdios do cinema, do cinema dele, na verdade, do cinema amazônico. Ele vai se sentir aqui prestigiado dentro da exposição. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.